E no quadro de economia de hoje estamos recebendo no nosso estúdio o economista Fernando Galvão, que vai dar dicas de como equilibrar as contas mesmo diante desses gastos típicos de início de ano. Isso porque quem tem filho já sabe que o começo do ano é sinônimo de preocupação e quanto se vai gastar com a lista de material escolar. Para tentar economizar na compra dos livros, uma alternativa é a feira de livros usados, que oferece descontos atrativos, além de algumas vantagens. Confira na reportagem. Depois das festas de final de ano, começou o corre-corre nas livrarias. E apesar da crise econômica do país, esta supervisora de uma livraria da capital já comemora as vendas, que estão aquecidas desde o mês de dezembro. E a expectativa é que essa procura aumente nos próximos dias, já que muitas escolas privadas já iniciam o período letivo. O pessoal já comprou muito no mês de dezembro, mas realmente nesse mês de janeiro é que aquece as vendas. Já está vindo comprar e está superando nossas expectativas. A gente acredita que a próxima semana aqueça por conta de algumas escolas começarem no dia 16. E como o dinheiro não está fácil para ninguém, tem pai que prefere ir até a feira de livros usados, em busca de descontos. Este vendedor acredita que a economia pode variar entre 50% e 70%. Quando entra o mês de janeiro, os pais já procuram. E para a gente, por efeito crise, para procurar a feira ainda é melhor ainda, porque a gente tem um livro com desconto de 50% a 70% de diferença da livraria. A gente trabalha com uma tabela, uma tabela, nós estamos com 4 anos mantendo o mesmo preço, tanto do fundamental menor, do maior, como do ensino médio. Então, nessa questão de preço e qualidade, a qualidade a gente já garante. A questão do preço a gente tem 4 anos segurando o mesmo valor, segundo a tabela. Além da economia no preço dos livros, há ainda a opção da troca. Tudo para que os pais consigam completar a tão temida lista de livros. E ainda tem a facilidade da troca dos livros. Os pais podem trazer os livros que foram usados no ano anterior para fazerem a troca ou desconto na compra dos livros que eles vão adquirir. Então, aí, portanto, vamos dar sequência, então, a essa temática com o economista Fernando Galvão. E o que fazer, então, compensa, então, essa batalha toda nesse início de ano para a compra de um material já usado nessas feiras que existem em Teresina, economista? Bom dia aos telespectadores, a toda a equipe. Bem, funciona assim, a gente tem uma sazonalidade agora. A sazonalidade, ela representa uma mudança no padrão de comportamento do mercado. Ou seja, a gente tem um pico de procura por materiais escolares no começo do ano que a gente não tem ao longo do ano. Então, esse aumento de demanda acaba que pressionando os preços dos produtos de livros e materiais escolares. Da oferta e da procura. Exatamente. Não é outra coisa que não seja isso. É igual a Bolsa de Valores. Quando tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, o preço dessas ações vão subir. Se tiver mais gente querendo vender do que comprar, o preço vai cair. O material escolar é do mesmo jeito nesse momento. E aí, existem as opções aí das feiras de livros usados, como uma alternativa para tentar driblar os preços altos. Mas uma sacada importante seria o uso das redes sociais mesmo, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, pais de alunos da mesma sala de aula se organizando em grupos de compra para irem às livrarias ou diretamente aos fornecedores e estar negociando com mais poder de barganha descontos nesses preços dos materiais escolares. Acho que essa é a dica, vamos dizer assim, mais importante, no sentido de empoderar os consumidores nessa relação que é desigual entre nós, consumidores e as empresas. É de fato o que mais aquece a economia nesse início de ano? A venda de material escolar? Sim, sim. É a hora, inclusive, em que o setor aproveita dessa sazonalidade para tirar ou melhorar suas margens de ganho ao longo do tempo, nesse período de maior aquecimento aí. Lembrando que os pais, na hora da compra do material escolar, não há uma necessidade de se comprar todo o material escolar de uma vez só. Você pode fracionar certos produtos que estão na lista escolar, entre... o aluno vai usar isso todo de uma vez, então, pode-se fracionar isso em compras que são destinadas ao primeiro semestre, ao segundo, para não pesar tanto no orçamento das famílias. Essa também é uma alternativa. Tem, inclusive, uma lei estadual de autoria da deputada Flora e Isabel que proíbe, inclusive, que os pais acabem comprando alguns materiais que, inclusive, são de obrigação da própria escola. Sim. É outro assunto também que os pais têm que ficarem atentos? Atento a essas listas, porque tem materiais que são do uso da escola e que ela precisa arcar com isso e não transferir para os pais esse tipo de gasto. Um papel mesmo de escritório, papel de impressão de provas ou de atividades. Isso aí é de uso da escola, os próprios materiais de higiene, tipo papel higiênico, para criança. Esse tipo de coisa é uma atribuição, responsabilidade da escola e não dos alunos estarem abastecendo. E no caso dos pais que vão comprar realmente esse material nas livrarias, aí tem toda uma questão voltada para o pagamento no cash, pagamento no cartão. O governo federal, inclusive, está incentivando agora um desconto muito bom no pagamento ali, no dinheiro. Isso. Essa já era uma luta de muito tempo. Agora, isso depende muito de uma programação anterior. A gente tinha que ter se organizado durante todo o ano de 2016 para chegar agora no 2017 no ponto para estar honrando esses compromissos. Mas é muito difícil fazer isso, né? Você reservar, você economizar para fazer isso. Nessas horas, o cartão de crédito pode ser uma ajuda. É um dos usos, vamos dizer assim, produtivos do cartão de crédito. É esse parcelamento aí. E parcele material escolar e fique só no parcelamento, fazer outros tipos de compra no crédito somente quando finalizar o material escolar, porque pesa bastante no orçamento. Mas quanto mais se pagar à vista, melhores os descontos. Também tem a sacada de, quando for comprar material escolar, não levar as crianças para as livrarias. As marcas, elas têm um apelo muito forte de imagens, dos personagens que as crianças gostam. Então, isso agrega muito do valor do material escolar. Então, deixa o filho em casa e vai comprar caderno e comprar lápis e coleção, esse tipo de coisa. É mais recomendável para evitar maiores estresses aí nesse momento. O cartão de crédito também precisa ser usado com cuidado, porque compromete rendas futuras, né? Sim, com muita parcimônia. A gente tem uma economia em que pratica taxas de juros do cartão de crédito muito estratosféricas. Aqui no Brasil, em média, de 400%. Então, é muito alto. É uma agiotagem praticamente legalizada. Mas, é aquela coisa de que nem tudo que é legal é moral, né? Uma taxa de juros desse monte, dessa monta, é muito pesada. Então, de fato, muita parcimônia, como eu estou dizendo. Na hora de parcelar material escolar, pode ser um bom uso para o cartão de crédito. Finalize isso para tentar fazer uma outra compra, um cartão de crédito. Aí é disciplina mesmo, é um hábito saudável que todos nós precisamos praticar. A pancada, então, do cartão de crédito, ela é menos dolorida do que a do cheque especial? Ela é mais... o cartão de crédito é mais alto. Mais alto ainda. É mais alto, né? Porque o que é que acontece naturalmente, o que é que é muito comum? É que acaba a grana, mas ainda faltam dias para o mês acabar. E aí é onde as pessoas recorrem ao cheque especial e é aí onde se recorre ao cartão de crédito. O cheque especial tem uma taxa de juros em média de 200%, 300%, o cartão de crédito é muito mais alto. Ok, então, o economista Fernando Galvão dando dicas importantes aí para que os pais possam economizar ou pelo menos equilibrar as contas com este gasto obrigatório. E muito importante, porque aí vai definir o futuro dos seus filhos, que é exatamente com a compra do material escolar. Colomir, muito obrigado pelas dicas. Obrigado, bom dia a todos vocês. Nós é que agradecemos a presença.